Você já acompanha novas imagens ao vivo do helicóptero da Record TV, agora sobrevoando a rodovia Anchieta. Comandante Hamilton tem as informações pra gente, tem um ponto de fogo aí, isso é no meio da estrada, comandante? As suas informações, por favor. Pois é, Adriana, aqui na altura do quilômetro 23, sentido litoral, tem um grupo, eles estão estacionados exatamente no acostamento, fizeram uma fogueira aqui pra aquecer, agora o que eu observo aqui de cima, é que lá já há uma formação de homens da Polícia Militar do Estado de São Paulo, provavelmente vão conversar com eles, liberaram a estrada, porém o acostamento ainda continua, agora estão chegando várias viaturas, provavelmente vão descer, falar com esses motoristas que continuam aqui na rodovia Anchieta, sentido litoral, quilômetro 23, provavelmente vão conversar com eles, pra ver se eles liberam também o acostamento, mas diminuiu bastante o número de carros aqui na Anchieta, antes tinha muito mais, Adriana.